Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Fernandes de Tudo um Pouco. Galerinha, hoje eu irei fazer, tá? Abertura de caixa. Segundo pedido, tá? Da campanha 3. Bom, esse aqui é o segundo pedido, que é o primeiro pedido que eu fiz foi expresso, mas eu pedi expresso e não veio o que eu pedi, né? Acabei, fiz expresso à toa, porque eu pedi uns os produtos e não veio, tá? Agora eu vou abrir pra vocês, tá? Eu gosto de abrir na hora, vamos ver se veio tudo, né? Tomara que venha. Devagar. Ah, tá aqui. O que eu pedi, vamos ver se veio tudo, né? Isso aqui, ó. Minha caixa, ó. Tá bom? Aqui é o... Aqueles copos de lançamento, né? Que lindo, ó. De criança, tá? É... Copo, canudo, quadrado, chiara. Muito bem. Comprei essa colônia, tá? Da Mini. De 150 ml. Tá bem nesse meu. Esse aqui, óleo tratamento hidratante, óleo de argã e coco. Pedi dois. Um é meu, outro de cliente. Tá vendo? Esses óleos são muito bons, óleo. Muito, muito bom mesmo. Pedi dez clareador, tá? Desodorante, rolan. 48 horas anti-odor. Dez desse aqui. Um, dois, três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Isso aqui é de cliente, tá bom? O cliente, quando pede, ela pede logo dez. Esse sabonete líquido de cabeça, cabeça aos pés. Sono tranquilo. De dois também, que a cliente também gosta, ó. O filho dela. Tá bom? Ela gostou. Ela comprou a primeira vez e amou esse sabonete. Esse aqui também é de cliente, ó. Sério tratamento finalizador. A cliente pediu dois. Tá vendo? Ela gostou. Não é aquele, aquele óleo que é o sabonete. Tá bom? Pá, eu gostei. Ah, esse corretivo. 18 horas e duração. Esse também é de cliente, tá bom? A cliente pediu. Agora, a revista cinco ainda que vem, né? Eu já tenho. A revista cinco. Agora, é o prato. Ai, deixa eu ver. Tudo ok. Agora, vamos ver, galera. A primeira vez que eu comprei, ele veio um faltando. Tomara que ele vem tudo certo. Galerinha, que fofo, ó. Quatro pratos. Primavera. Ai, graças a Deus veio tudo. Ó. Muito lindo, galera. Muito fofo. Veio todos. Não veio quebrado. Graças a Deus, esses pratos são pra mim. Tá bom? Agora, eu vou abrir aqui, ó. Esse aqui, né? Esse aqui é meu. Por isso que eu vou abrir. Olha que lindo. Vamos ver aqui como que é. Olha que lindo como que é. Tem uma tampinha. Ó. Aí, coloca aqui carudinho, ó. Muito fofo. Tá bom, galera? Galerinha, de vez em quando, vocês dão uma olhada na minha descrição do vídeo. Que, às vezes, tem novidade lá e vocês nem sabem que tem novidade lá na minha descrição. Tá? De vez em quando eu coloco novidade lá e algumas pessoas não vêem a descrição do meu vídeo. De vez em quando tem novidade lá. De vez em quando, passa lá. Dá uma olhada na minha descrição do vídeo que tem novidade. Vocês estão perdendo as novidades. De vez em quando eu coloco. Mas eu não aviso quando eu coloco. Tá bom, galera? Então, galerinha, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilha com seus amigos. Toda vez que vocês fizeram um vídeo, vocês serão os primeiros a receber notificação. Galerinha, ó. Vai lá. Deixa um like. Eu vou tudo saber que vocês estão gostando dos vídeos. Já chegou pra assistir os vídeos? Já deixa um like e assista os vídeos. Tá bom? Agora vamos ficar com essa maravilha de prato. Tá bom? Não é muito grande, não. Deixa eu ver. Ó. Então, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.